Boa noite, boa noite Estamos atrasados, estamos atrasados Hoje 8h37, ai meu Deus Hoje nós vamos atrasar um pouquinho Parece que vai vir água ainda, viu? Estou piscando, estou gravando Ah, que fedor de bosta Fedor de merda, é um caminhão de porco Caralho Caminhão de porco, puta que pariu Oh, piscando, piscando Piscando, piscando Toma Toma 연 Hoje está uma temperatura agradável, mas isso quer dizer que deve vir água, fez muito calor durante o dia, finalmente acho que vou conseguir editar os vídeos agora Peguei a máquina do meu cunhado emprestada, ela só estava com um probleminha, ela desligava, do nada ela desligava, foda né, está usando lá, acabou, desliga, aí hoje eu abri, dei uma limpada, dei uma geral, consegui ver que o processador está com aquela pasta, não lembro o nome da pasta agora, uma pasta cinza que vai em cima, aquilo lá está tudo fudido, está tudo seco, aquela pasta, pelos outros que eu já tinha visto né, ela não fica seca, ela é uma pasta úmida né, e ela ajuda a resfriar o processador, aquela pasta está seca, tentei encontrar no rapaz que mexe o computador aqui na cidade hoje, mas ele não estava lá na verdade, não consegui falar com ele, fora isso aí, o processador ele, como é um notebook, ele não tem aquele dissipador de calor gigante em cima, no notebook funciona um pouco diferente, o ar entra pela lateral, e é soprado para cima do processador, assim, mais ou menos assim, só que tem um tubo que vai em cima do processador, que é o que mantém ele frio, esse tubo está na beirada, na entrada da ventoinha lá, nem a ventoinha o nome, mas está na entrada do cooler, ventoinha de carro, de moto, ele está no cooler mesmo, o vento que o cooler puxa de fora para dentro, resfria aquele, aquela barrinha, uma barrinha de gromo, não sei exatamente que material que é aquilo, e é ela que traz o calor do processador e ajuda a resfriar, bom, enfim, a entrada do cooler estava suja, mas assim, muito suja, não passava praticamente nada de ar, então dei uma limpada ali, tirei bem o pó daquele, da entrada ali, né, é como se fosse uma colmeia de um radiador, só que cada um dos furinhos da colmeia são vazados, né, que é só para proteger, para não entrar uma pedra lá para dentro, né, e aí cada furinho desse estava entupido com um tufo de poeira, tinha assim uns três ou quatro de um total de uns quarenta, que estavam livres, estavam limpos, o restante estava tudo entupido, aí eu limpei isso aí, dei uma geralzinha lá no computador e tal, montei de novo, ele funcionou um pouquinho, assim, um pouco mais do que estava funcionando, questão de umas duas horas, mais ou menos, e desligou de novo. Aí eu dei uma verificada nas, na instalação do Windows, né, nas configurações, nos programas, aí deu para ver que alguns programas, é, estavam, os programas, na inicialização do Windows, né, você determina lá, se você quer que o Windows, é, se vire, escolha quanto de memória, cache e tudo mais, o que é você especificar, e aí estava sendo especificado, eu pedi para ficar, que ficasse por conta do Windows, tinha um driver mal instalado, eu reinstalei, estava apresentando o erro, tinha mais alguma outra coisa na configuração, que estava especificando a quantidade de memória, ou a forma do, da máquina funcionar, isso daí também eu fechei por conta do Windows, e está lá, agora está funcionando, não desligou mais, eu acredito que, deve estar lá, por algumas, três horas, mais ou menos, trabalhando, é, fiz verificação com antivírus, fiz verificação, é, defragmentação, fiz tudo o que era necessário ele fazer, e agora ele está lá, trabalhando, bonitinho, bonitinho, mais diminuidinho aqui, né, porque senão os homens capaz de mexer o saco, é, então ele está lá, funcionando, fiz um vídeozinho lá, só para fazer um teste, né, peguei quatro fragmentos de vídeo, cinco na verdade, quatro de cinco minutos e um de dois minutos e meio, de uma mesma sequência, e aí eu coloquei para, para, para se juntar lá, para fazer um único vídeo de vinte e dois minutos, num formato que a GoPro tem, que é para YouTube, então um vídeo de vinte e dois minutos, porra, Tio, caralho, meu, está bêbado, espremida da porra, viado, minha buzina está de novo com Tio, tem que lembrar, tem que buzinar cinquenta vezes para ela buzinar uma, só a primeira vez, depois ela fica normal, viu? Bom, voltando ao que eu estava falando, é, um vídeo de vinte e dois minutos, que, pela, pela gravação da GoPro em HD 720, ele teria, mais ou menos uns, uns dois giga, pelos que eu tenho filmado, vai dar um ponto nove, lalalá, ele vai ficar com oitocentos e dezesseis mega, vai dar uma boa diferença, e aí, fazendo isso, com os demais vídeos, eu vou poder, postar, finalmente, é, porque eu não consigo arrumar uma internet, para jogar um vídeo de dois giga de uma vez, entendeu? Quer dizer, até consigo, mas demora pra caralho, então, assim, vou ter um pouquinho de trabalho, pra, pra passar os vídeos, pra converter, mas vai funcionar, vai dar certo, vamos nessa! Tô falando, falando, tô esquecendo que eu tô atrasado, tá piscando? Tô falando, tá piscando que eu tô com a soundsrisa, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Outra coisa que eu ia falar Fomos pro camping aí no final de semana Eu e minha esposa só O pessoal que ia com a gente acabou desistindo Tô com medo Chuva, eu acho E acabou indo, sou eu e a patroa Dormimos lá de sábado pra domingo Almoçamos no domingo e vamos embora Muito legal, hein? Muito legal Camping Fazenda das Pedras Era o antigo Camping das Pedras Que fica em Itu Pertence a Itu A gente foi e voltou de moto Vai ter vídeo aí Tem vídeo da gente montando barraca e tal Vou ver se eu dou uma editada e aí coloco Subo pro YouTube pra gente poder olhar Mas é um lugar legal pra caramba Tem cabana Que é um dormitório simples, né? Um quarto com banheiro Sem nenhum luxo, sem nada Como o próprio nome diz, é uma cabana mesmo Feita de madeira Com telha de barro É, pequenininho, aconchegante Principalmente pra quem não tem barraca, né? Eu lembro que a diária da cabana é 110, o casal Tem chalés Aí chalés tem pra todos os custos, né? Desde o mais simples pra um casal Até os mais modernos e equipadinhos Com frigobar Com fogão, né? Pra, se eu não tô enganado Até quatro pessoas Se eu não estiver enganado Aí esse daí Chalézinho Bacaninha Chalé VIP, né? Que eles chamam Pra quatro pessoas Sai por 410 reais A diária Mas é um lugar legal Vale a pena Tem piscina É, piscina aquecida Piscina infantil Piscina com tobogã Tudo coisinha simples Mas bem feitinho Bem organizadinho Parte da piscina Tem algumas coisinhas bem legais A gente passou um frio do caramba Lá no sábado, né? Do sábado pro domingo Porque tava Ventando muito, né? Aí o pessoal disse Que naquela região Realmente Venta bastante Então Quem tiver interesse de ir Não esquece de levar cobertor Nós levamos Nós levamos Só duas Duas mandinhas Bem fininhas Tirando que dormi Agarrado Num colchão só Porque Pode ficar mais Mais junto, né? Pra poder Se aquecer Mas tá valendo Foi super legal Durante o dia Muito quente Levem protetor Solar Levem Protetor De inseto Porque Tem muito Pernilongo Lá É mato, né? Tem água e tal Então Tem pernilongo Não tem jeito No final de semana Foi dez Foi bem legal Só teve uma coisa Que eu fiquei muito Impressionado Cara Não sei se pra Pra quem tá assistindo aí É uma coisa normal Mas pra mim Pra mim não é Inclusive Passou hoje No jornal No Jornal da Globo Não no Jornal Nacional No Eu não sei o nome SPTV Acho que é Que fala Dos casos aqui De São Paulo A situação é a seguinte O vídeo tá na internet Tá no YouTube Se eu souber o link Eu vou pôr embaixo Na descrição Desse vídeo Se eu encontrar o link É Mas Mas é de lá Que Que eu vi Na verdade Meu cunhado Que me mostrou Não tinha visto Isso ainda E aí Eu vi Ontem E hoje Repetiu na TV É uma coisa Muito impressionante É o seguinte A situação é a seguinte É um cara Que tá na zona leste Saíram da casa dele Com a moto dele Uma Hornet E ele tá aí No sentido Pavilhão do Anhembi Pra ver O evento lá De duas rodas Exposição Como é que é o nome Que caralho Esqueci o nome Vocês sabem Que eu tô falando Prova evento Salão das duas rodas Acho que é isso Não Sei lá Se não for Me perdoem Mas é o seguinte O cara tá indo De boa Tá de GoPro Tá filmando Aí conforme ele vai Assim Chega num cruzamento Ele dá uma diminuidinha No cruzamento Aí o que acontece Chega dois caras O cara de trás O garupa já com a arma Na mão Apontando na cabeça dele Manda descer da moto Largar a moto Aí ele para Meio de qualquer jeito Larga A moto A moto cai Até no chão O cara pede O alarme Do Segredo Da moto Ele entrega E isso tudo Com o cara O cara com a arma Na cara dele Ele entrega O alarme Da moto Vai saindo Com a mão levantada Vai saindo De costas Olhando pra moto Assim Aí o maluco Pega Sobe na moto No que ele vai Dar partida Na moto Um policial Uma paisana Dentro de um carro Civil Um carro normal Ô tio Dá seta tio A gente não dá Puta que pariu Não dá pra adivinhar Então Aí o cara pega O cara tá vendo Tá acompanhando Toda a movimentação Ali Ele tá bem na frente Do que tava acontecendo Pedro Cus o filme E tal Ele nem viu O ladrão Nem viu Que ele tava olhando Nem ia ver também Apesar que o cara Tava fardado Aí Ele pega E Abre a porta Do carro Já com a arma Em punho Apontando pro cara E deu voz De prisão O outro maluco O outro maluco Que tava pilotando A moto Não a moto roubada A outra moto Na hora que viu Já saiu fora Com a moto E esse daí Quis reagir A hora que ele leva A hora que ele leva A mão na arma Ele toma dois tiros Cai no chão E por ali Já fica mesmo O PM Dá dois tiros Nele O PM agiu Certíssimo Certíssimo Esperou O cara O dono da moto Se afastar Pra poder agir É Deu voz de prisão E na reação Do cara Que a reação Era de Atirar no PM E ele disparou Perfeito Só que ele não Disparou pra matar Aí que eu não sei Se Bom Deixa pra lá Minha opinião Vai Minha opinião Nesse 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 momento Acho que não Não precisa nem Ser questionada O fato é O cara vai Dar dois tiros O maluco Cai no chão Ele vai em cima Do cara Pega Tira a arma Do cara E aí O dono da moto Se aproxima Eles conversam Assim rapidamente E ele dá um Telefone Fala pra ele Ligar pra alguma viatura Sei lá Daí pra frente O vídeo termina O que me chama Mais atenção Nesse vídeo É o seguinte É a rapidez Que tudo acontece Que em nenhum momento O cara tá filmando Aqui como eu tô Pô Eu tô olhando No retrovisor Eu tô vendo Se tem alguma coisa Errada e tal Se tem alguma coisa Que me chama atenção Eu já poderia comentar E tal E assim Em nenhum momento Isso acontece Com o cara O cara O cara tá falando O cara tá falando E ele não para De falar Ele não Então quer dizer Ele não percebe Quando os caras Chegam Os caras Abordam ele De uma forma Que não há Não tem como Você expulsar Nenhuma reação Qualquer movimento Grosso Qualquer coisa Que você queira Fazer naquele momento É besteira Você vai ser Algo De mais um Assassinato Então O negócio É louco Cara É louco É louco Eu fiquei muito Impressionado Agora Mais uma vez Vou andar Com mais atenção Do que normalmente Eu já tenho andado Não só com o trânsito Agora Mas também com Um movimento Estranho No entorno É Assim Pra minha sorte Eu acredito Eu não ando Em Em locais É Que vocês estarem Andando assim Em baixa velocidade Né Aqui Ai caralho Marginal É Castelo Então assim São locais Que Porra Agora acabou De ver Essa merda Essa buzina Que bosta É isso Viu São locais Que você passa Mais rápido Eu acho Que diminui O risco Mas não elimina Tanto é Que o Mike Até comentou Que recentemente Teve Assalto Ai na Marginal Tietê Né Deve ser Alguém Que ele conhece Claro Não ia falar Isso ai A toa Conhece gente Pra caramba Também Vai malandro Vai porra Sem buzina Caralho Nove horas Acho que eu vou ter Que descer Para a portaria Debaixo Hoje Não sei até Que hora Que a descer Fica aberto Então galera É isso ai Fica muito esperto Muito esperto Principalmente Quem tem moto Mais visada Para roubo Nunca reagir Faça seguro Sempre É foda É É foda Eu to renovando O meu É foda É alto O valor Mas o que a gente Pode fazer Pelo menos Eu não vou me sentir Tão arrependido Se eu tiver que Entregar minha moto Na mão do bandido Entendeu Tudo bem? Tá Vou te dizer Tchau 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 Tchau